Oi gente, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre as minhas pinturas com lápis de cor. Desde que eu comecei a mostrar lá nos meus stories os desenhos que eu coloro, eu tenho recebido uma chuva de directs perguntando quais materiais eu uso, quais lápis de cor eu gosto de usar, por que que eu comecei a colorir, onde eu encontro os desenhos que eu coloro, né, se eu imprimo, se são de algum livro, onde encontrar, e também como fazer sombreado, né, enfim, eu sempre recebo várias perguntas, então eu decidi esclarecer tudo nesse vídeo e eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas de vocês, assim como colorir me ajudou muito também e no decorrer desse vídeo vocês vão entender porquê. Então, bora lá! A primeira pergunta que eu vou responder é por que eu comecei a colorir. Quando eu era criança, eu gostava muito de colorir. Eu lembro que um dos meus passatempos, assim, das minhas brincadeiras favoritas era pintar, né, desenhos. Eu até lembro que um presente, assim, que eu pedi pra minha madrinha uma vez foi uma caixa de lápis de cor, porque eu lembro que na época era caro, sabe? Essas caixas com mais cores variadas, né, sei lá, 24 cores, 48 cores, eu lembro que era caro. Então, eu pedi de presente pra minha madrinha e eu sempre gostei demais. Eu tinha vários livros de colorir na época da escola, quando eu tinha que pintar algum desenho, eu amava. Então, foi algo que eu sempre gostei muito de fazer e até que eu levava jeito, sabe? Assim, eu coloria até bem. Assim, obviamente nada profissional. Era só algo que eu gostava mesmo e que eu levava jeito. E aí, no ano passado, eu passei por uns momentos, assim, de me conhecer mais. Enfim, eu já compartilhei sobre isso com vocês em outros vídeos. Eu lembro que nessa fase, eu comecei a buscar coisas que eu realmente gostava de fazer. E aí, nessa fase, né, nesse momento que eu vivi no ano passado, eu percebi que a maioria das coisas que eu fazia na minha vida estavam somente interligadas ao meu trabalho. Então, tudo que eu fazia era pra gravar, era pra fotografar. Ou se não era, eu acabava fazendo com o que fosse, sabe? Então, eu lembro que o meu trabalho e a minha vida estavam muito interligadas. E isso, às vezes, me consumia demais, né? Isso sugava muito de mim, porque eu não tinha momentos, às vezes, apenas de lazer, apenas pra descansar, sabe? Não. Tudo era o meu trabalho e tudo girava em torno disso. E tudo isso começou a pesar muito. E eu também comecei a passar por esse processo de autoconhecimento, né? Como eu tava falando, de me conhecer, de saber aquilo que eu gosto, que eu não gosto. E eu lembro que quando me perguntavam, assim, Annalide, o que você gosta de fazer? Eu simplesmente não sabia responder. Não tinha nada, assim, que eu gostasse, sabe? Nenhum hobby, nenhuma atividade diferente, nenhum lazer, nem, sabe? Nem filme, assim, não tinha um estilo de filme que eu gostava. Então, eu comecei a buscar coisas que eu gostasse de fazer, atividades que tinham a ver comigo. E outras coisas também, né? Sei lá, filmes que eu me identificasse, músicas. Enfim, eu comecei a ter um olhar mais atento pra essas coisas. Tanto por uma questão de autoconhecimento, né? De me conhecer, de saber o que eu gosto. E também por uma questão de ter um lazer, né? Ter um hobby, ter algo pra eu me desligar um pouco do meu trabalho. E o desenho, né? As pinturas, o fato de colorir me ajudou muito. Aí eu decidi, né? Que eu iria buscar alguns desenhos pra colorir, comprar uns livros, alguma coisa assim. Pra eu poder ter esse momento de descontração mesmo, né? Ali na minha rotina, pra quando eu estivesse cansada, pra quando eu quisesse fazer alguma outra coisa diferente, eu iria colorir. E até recentemente, né? Esse ano mesmo, eu fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Vou deixar o link aqui nos cards. Fiz um vídeo pra série sobre autoestima, né? Sobre quando a gente quer parar pra descansar, mas a gente não consegue descansar, né? A gente quer parar, mas a nossa mente não para. Enfim, eu fiz um vídeo sobre isso e expliquei um pouco mais sobre o porquê disso acontecer, né? Às vezes a gente fala que vai descansar, daí a gente deita, mas não consegue parar de pensar. E no final das coisas, a gente não descansa nada. Então, nesse vídeo, eu explico um pouco a importância da gente buscar uma outra atividade fora do nosso trabalho, né? Uma pintura, né? Colorir ou até mesmo bordado. Minha irmã tem bordado muito, minha irmã e minha mãe. E elas estão gostando bastante. Ou, sei lá, cuidar de um jardim, praticar um esporte, um exercício físico diferente. Enfim, eu falei nesse vídeo um pouco mais sobre a importância de ter uma outra atividade fora do trabalho. Bom, e aí, né? No ano passado, eu comprei um livro pra colorir, comprei os lápis. E eu lembro que eu não postei muito sobre isso, sabe? Eu fiz realmente o exercício de não fazer daquilo algo que era relacionado ao meu trabalho. Porque naquela fase, eu precisava muito desse marco, né? De falar, opa, peraí, agora eu estou parando de trabalhar. Eu vou largar o meu celular, vou deixar ele longe, vou largar a câmera. E vou fazer algo só meu, só pra relaxar, pra pensar em outra coisa. Então, claro, né? Hoje, né? Um bom tempo depois, eu tô aqui gravando pra vocês, compartilhando. Vou mostrar um pouquinho dos materiais que eu uso. Mas naquela época, eu precisava que fosse algo completamente off. E vocês não têm noção do quanto isso me ajudou. E eu digo que foi algo que foi muito além desse momento, né? De ser um momento off, de largar o celular, de tirar um descanso do trabalho. Foi muito além disso. Foi algo que me fez estar mais presente também, sabe? O fato de você estar ali, colorindo e só pensando naquilo, me fez estar mais presente na realidade da minha vida. Naquilo que realmente tá acontecendo ali no momento, sabe? E também me fez contemplar um pouco mais da beleza. Quando a gente contempla coisas belas... Eu já falei sobre isso várias vezes. Mas a nossa alma, ela se eleva, né? A gente lembra da beleza de Deus. E isso me ajudou demais, assim. Escolher ali as cores, colorir aquele desenho, aquela imagem bela. Fazia a minha alma, de fato, assim, transcender, sabe? E aquilo foi enchendo o meu peito de alegria no decorrer do tempo. E eu comecei a buscar essa beleza não só nos desenhos que eu coloria, mas em tudo na minha vida, né? Então, contemplar o jardim da minha casa. Escolher coisas belas em tudo que eu for fazer, né? Decoração, enfim. Tudo isso me ajudou muito em questão de ansiedade e também de encontrar um sentido na minha vida, né? De encontrar sentido nas pequenas coisas. E eu não tenho palavras, assim, pra dizer de verdade o quanto isso me fez mais feliz, o quanto isso encheu o meu peito, o quanto isso me fez olhar pra cima, sabe? A minha vida foi ganhando muito mais sentido. Então, por isso que eu quero que vocês façam esse exercício também, né? De contemplar coisas belas, de buscar a beleza no cotidiano. Porque isso faz a nossa vida ganhar muito mais sentido. Parece algo muito poético, parece que não é algo muito concreto, mas é, tá? É algo muito real, muito verdadeiro. E que quando a gente começa a fazer, né? Quando a gente começa a estar mais atento à beleza, a procurar coisas belas no nosso cotidiano, a gente vai se tornando mais feliz. A vida vai ganhando mais sentido, vai ganhando mais cor. Bom, então foi por isso que eu comecei a colorir. E assim, eu não tenho pretensão nenhuma de que isso se torne, sei lá, nossa, eu quero me profissionalizar nisso. Tanto que, assim, teve muitos momentos do ano passado que eu parei de colorir, fui fazer outra coisa, fui buscar uma outra atividade pra descansar, né? Pra relaxar, pra ter como hobby. E é a mesma coisa hoje em dia, sabe? Eu colorir os desenhos são uma coisa que eu faço, assim, dentre várias outras coisas que eu tenho como atividade de lazer, como atividade fora do trabalho. Então vocês vão ver que eu não tenho muita coisa, assim, muito material. É algo simples mesmo. Os lápis de cor que eu uso são esses aqui, da Faber-Castell. Eu lembro que quando eu comprei, assim, gente, eu não pesquisei, ah, quais os melhores lápis pra colorir. Não, eu imagino até que tenham lápis mais profissionais. Depois eu até quero dar uma pesquisada pra comprar umas coisas diferentes. Mas esses aqui foram os que eu comprei no ano passado. E foi um dia, assim, do nada. Eu falei, nossa, quero colorir, acho que isso vai ser bom. Daí eu fui na papelaria mais perto. Esses aqui eram os que tinham lá e fui e comprei. Essa é uma caixinha com 36. É da linha Eco Lápis. E eu quis comprar esse que vem nessa latinha, né? Nessa embalagem. Porque eu deixo eles guardados aqui. E eu consigo visualizar melhor as cores também. Eles vêm com esse negocinho aqui, tipo, antiderrapante. E reparem que as cores que estão menores são as cores outonais, né? Marrom, caramelo, verde também, que eu uso muito. Esse aqui, ó, eu amo essa cor. É tipo um tom de caramelo. Esse verde aqui eu amo também. Inclusive, se tem alguma de vocês aí que é profissa nos desenhos, né? Nas ilustrações coloridos. Eu não sei como é que fala. Nos coloridos? Nos desenhos? Enfim, me indiquem também materiais. Que aí, quem sabe, eu posso comprar, testar coisas novas, testar lápis novos. Vão me contando tudo aqui nos comentários. Eu tô com muita vontade de começar a pintar. Só que aí eu não sei se eu tento, sei lá, pinturar óleo. Que eu imagino que deve ser muito difícil. Teria que fazer um curso. Mas, sei lá, aquarela, alguma coisa assim. Tô com muita vontade pra experimentar algo diferente. E aí, eu uso um apontador, né? Normal. E é isso. Não tem mais nada, assim, de diferente. E aí, uma pergunta que surgiu muito lá no Instagram também. É onde eu imprimo os meus desenhos? Ultimamente, eu tenho imprimido muitos desenhos pelo Pinterest. Vou lá, fico fuçando, né? Procuro um desenho que eu gosto. Geralmente, eu pesquiso, assim, desenhos para colorir para adultos. Porque se você pesquisar desenhos para colorir, vai aparecer aqueles desenhos de criança, sabe? Então, geralmente, eu coloco para adultos. Daí, eu vou filtrando. Gosto muito de colorir flor. Aí, eu vou lá e pesquiso. Enfim, você vai buscando. E aí, se tiver ficado com a qualidade ruim, eu vou e passo para um aplicativo que chama Remini. Esse aplicativo, ele dá uma melhorada na qualidade das fotos. Daí, eu salvo. Coloco lá no arquivo, né? Pra imprimir. E pronto. Aqui em casa tem impressora. Então, é bem tranquilo. Mas, se você não tem impressora, se você acha mais complicado imprimir, compensa bastante você comprar um livro, né? De desenhos. Eu vou deixar algumas sugestões aqui embaixo. Eu estava pesquisando alguns para comprar e eu vi vários livros muito legais. E eu tenho um livro de colorir, que é esse daqui. O Floresta Encantada, da Johanna Basford. Eu não sei como é que fala. Ela é bem conhecida. Ela tem aquele... O Jardim Encantado, que eu acho que foi o que ficou mais famoso, assim. Mais popular. Foi o primeiro livro que eu comprei, né? No mesmo dia, né? Na mesma papelaria que eu comprei os lápis de couro, eu comprei esse livro. Então, foi ele que inaugurou essa minha fase aí dos coloridos. E ele é muito bom. Tem vários desenhos. Eu não colori, assim, nem metade do que tem aqui. Assim, o que eu não gosto é que são desenhos muito pequenininhos. E daí, não te dá tanta possibilidade de fazer sombreados. Que é uma coisa que eu gosto de fazer e vou ensinar pra vocês rapidinho como eu faço daqui a pouco. Mas pra quem quer algo pronto, né? Pra não precisar ficar imprimindo. Esse livro aqui é bem legal. E eu vou deixar algumas sugestões de outros livros muito bons também aqui na descrição. Outra coisa é que eu demoro muito pra colorir. Esse desenho aqui, ó, por exemplo, eu fiquei um tempão, ó. Foram umas 3, 4 semanas de momentos de descanso pra fazer ele, entendeu? Então, isso que é legal, sabe? Você não precisa se precipitar e querer falar, nossa, eu preciso colorir um desenho um dia. Não, ó. Um dia eu vou lá, coloro o casaco enquanto eu ouço uma música. Depois, outro dia eu vou e coloro açaí enquanto eu ouço uma aula. Então, eu vou colorindo aos poucos mesmo. Por isso que eu não tenho tantos desenhos assim, entendeu? Essas flores aqui também eu levei um bom tempo. Um dia eu colori uma flor, outro dia eu colori as folhas, outro dia eu colori outra flor. Então, eu vou indo tudo aos poucos mesmo. Assim, tudo eu levo muito pro lado, assim, do trabalho, do querer fazer. E eu lembro que quando eu comprei esse livro aqui, o Floresta Encantada, que eu comecei a colorir ele. Gente, eu comecei a fazer como se fosse um trabalho, sabe? Daí eu queria fazer, eu queria terminar logo. E não fui aproveitando o momento. Eu não fui curtindo ali, realmente, o momento e descansando, né? Contemplando ali as coisas. Não, eu fui querendo fazer, tipo, nossa. E aí eu falei, opa, né, Lidia? Não é bem por aí. E aí, depois eu fui aprendendo. Então, por isso que eu demoro muito pra colorir e tenho poucos desenhos por aqui. Então, agora eu vou dar algumas dicas pra vocês de como eu coloro. Vou explicar, basicamente, como que eu faço aquele sombreado. É bem fácil. Eu fui assistindo alguns tutoriais no YouTube pra pegar algumas dicas. Mas, como eu falei, não sou profissional, assim. Eu só vou dar a dica mesmo de como que eu faço aquele sombreado. Porque algumas pessoas também perguntaram no Instagram. E aí, né, fica aí também o meu pedido de dicas pra vocês, né? Quem colore, quem gosta de colorir, quem tem algum outro truque, né? Vão me contando tudo aqui nos comentários pra gente trocar dicas também, né? Pra esse nosso momento de lazer, de hobby, ser cada vez melhor. Então, é isso. Agora, com vocês, a diquinha do sombreado. Bom, gente, eu imprimi novamente esse desenho aqui dessas flores, né? E aqui tá o que eu pintei. E esse, né, completamente sem nada, sem pintar nada, do jeitinho que eu imprimi. Aqui eu tô mostrando pra vocês verem um pouco da diferença, né? Do sombreado aqui da flor. Ó, tão vendo? Aqui realmente não tem sombreado nenhum. Tudo eu fiz com lápis de cor. E aí, eu vou usar esse mesmo desenho pra dar a dica pra vocês. A dica inicial que eu quero dar pra vocês é sempre deixar os lápis de cor, assim, à vista, ó. Eu sei que muita gente gosta de colocar num estojo fechadinho, né? Tipo uma bolsinha. Ou num copo, né? Mas dessa forma aqui me facilita muito, porque eu consigo visualizar todas as cores. E aí, fica mais fácil na hora de montar a paleta de cores que você vai escolher pro seu desenho. E essa já é a segunda dica, né? Que é escolher uma paleta de cores pro desenho. Como que eu faço, né? Às vezes eu dou uma pesquisada no Pinterest em outros desenhos de flores. Ou eu vou pegando, assim, de acordo com as ideias que eu for tendo mesmo, né? Pra esse daqui, eu fiz isso. Eu bati o olho no desenho e imaginei uns tons mais quentes, né? Porque vocês sabem que eu amo esses tons. Então, eu imaginei um vermelho mais quente, um laranja com um tom de marrom, né? E aqui um rosa com um tonzinho de salmão pra combinar com esse vermelho. Então, até o tom de verde, eu também escolhi um tom mais quente. E isso faz toda a diferença. Se eu tivesse colocado um verde mais frio, talvez não iria ter combinado tanto assim com as flores, sabe? Então, se você ainda não tem muita noção, assim, de tons quentes, tons frios, Você pode dar uma pesquisada também. Aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pintar essa flor aqui menor usando as mesmas cores que eu usei aqui, ó. E aí, o que que eu faço? Eu já vou separando aqui os tons. Pronto, ó. Eu já peguei as cores que eu vou usar pra colorir aqui. Que são essas mesmas cores que eu usei nessa flor. Às vezes, quando a gente olha o desenho pronto, não dá pra ter muita noção que tem mais de um lápis de cor, né? Mas aqui, ó, tá um pouquinho mais claro, que foi onde eu usei esse tom de amarelo mais quente. Meio que um caramelo mesmo, né? Depois, esse tom de laranja mais claro. Depois, esse tom de laranja mais escuro e mais vibrante. E depois, um marrom. Então, o segredo pra fazer o sombreado é escolher cores que formam um degradê mesmo. Aqui por baixo, eu coloquei, tipo, uma pasta, sabe? Com um papel mais duro. Pra deixar o desenho com efeito mais bonito. Porque essa mesa, ela tem uma textura. E aí, pode ser que o desenho fique com essa textura. Pra você fazer o sombreado, é só você imaginar sempre que tudo aquilo que tá mais profundo, você vai usar uma cor mais escura. E tudo aquilo que tá mais pra cima, né? Mais ressaltado, você vai colocar uma cor mais clara. Então, essa parte aqui, né? Da pétala da flor que tá mais pra dentro. A gente coloca o tom mais escuro pra trazer esse efeito de profundidade. Já a ponta, né? Da pétala, que tá completamente pra fora. A gente coloca um tom mais claro pra dar esse efeito de que tá mais alto, né? E aí, a gente vai criando esse efeito de luz e sombra, né? Trazer um efeito mais real pro desenho. Como se estivesse, de fato, batendo uma luz ali. Enfim. Uh, tô me sentindo, tipo assim, um tutorial de... Gente, obviamente, se vocês quiserem se aprofundar mais, tem muito mais tutorial no YouTube. Dá pra aprender muita coisa legal. Então, vamos lá. Vou começar com um tom de marrom. Aí, eu começo aqui com a mão bem firme. Quanto mais eu vou me afastando da parte que é mais profunda, mais eu vou deixando a mão mais suave. Aí, agora, eu pego esse laranja mais escuro e mais vibrante e venho com ele logo após o marrom. Começo com a mão mais firme e vou deixando a mão mais leve depois. Venho com aquele outro laranja um pouco mais claro, logo após esse laranja mais escuro. E vou com ele até quase o final aqui da pétala, com a mão bem mais levinha. E, por fim, esse amarelo mais quente, né? Como se fosse um caramelo. Aí, sim, eu venho aqui, ó, com a mão mais firme, né? Já que é a última cor do degradê. Depois, eu posso vir até, ó, com ela aqui por cima das outras pra criar. Como se fosse a maquiagem, né? A gente vai esfumando, criando o degradê. Agora, eu vou fazendo a mesma coisa nas outras pétalas. Bom, então, é basicamente assim que faz o sombreado. Essas cores que eu usei, elas não têm muito contraste entre si. Já nessa outra flor aqui, eu escolhi cores que têm bastante contraste, né? Então, o tom de rosa é quase que um roxo, assim, bem escuro. E, por fim, eu deixei branco. Não dá nem pra perceber, mas praticamente a última cor é quase que um branco. Então, tem bem um contraste, assim, entre as cores. E aí, acaba que mostra ainda mais o efeito sombreado. Mas a forma de fazer é a mesma. É só você escolher as cores que você quiser e seguir, né? Essa técnica de ir fazendo esse degradê da cor mais escura, pra mais clara, enfim. É isso. Fica aí a dica aí pra vocês. Então, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau, tchau!